Fecha seus olhos, põe a mão no teu coração, me ajuda com o TT que está invertido, e nós vamos rezar, é isso que eu quero. Eu desejo nesta noite que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Me chamasteis para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não vou atrás. Me enlouzeste um abraço, acordei de uma flecha, é difícil, Tua voz, sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, Eu só encontro a paz e amarei, Senhor, Eu só encontro a paz e amarei, Senhor, Olha, você sabe que Jesus sempre fala para nós em parábolas. Ele conta histórias do nosso dia a dia e muitas vezes nos parece que aquela historinha que Jesus está contando não tem nada a ver com a gente, que não tem nada a ver com o que estamos passando. Mas estamos enganados, porque a resposta para muitos de nossos questionamentos está na palavra de Jesus, ou nas palavras de Jesus. Hoje, por exemplo, eu quero contar uma história para vocês, que é muito interessante, mais uma história da Bíblia. Essa história, Jesus fala sobre o que fazemos ou o que recebemos. É a parábola dos talentos. É assim, um rei emprestou para os seus empregados um dinheiro e ele queria saber depois o resultado desse empréstimo, o que cada empregado fez com a sua parte. Aí ele distribuiu, para um, dez, para outro, cinco, para o terceiro, um. E quando ele voltou do seu reinado, ele quis saber o que eles tinham feito com o que receber. O primeiro que recebeu dez, chegou e disse, Está aqui, Senhor, os seus dez e mais dez que eu fiz. Foi multiplicado. E diz a historinha que o rei disse, muito bem, servo bom, corajoso, servo fiel. Por conta disso, você vai ganhar mais. E depois vem o segundo, que fala, ó, está aqui, Senhor, os teus cinco. E mais cinco ainda que eu fiz multiplicar. O rei, então, por conta disso, também disse a ele, muito bom. Servo bom, servo fiel. Por causa disso, vou te dar mais. E quando chega o terceiro, com muito medo, diz ao rei assim, Senhor, Eu tive medo de perder até este. E por causa do meu medo, eu não fiz dobrar. Eu não multipliquei. Estou te devolvendo o que me destes. Olha que interessante. O medo. O medo, meu irmão, minha irmã, é o único sentimento que atrapalha a vida e a felicidade do ser humano. Tudo o que não deu certo na sua vida até hoje, não deu. Sabe por quê? Porque você teve medo. Já parou para pensar nisso? Medo de se lançar nas mãos de Deus. Você precisa dizer com toda a sua fé, Deus, eu acredito no Senhor. Eu confio no Senhor, então eu me lanço. Faça o que o Senhor quiser. Seja feita a sua vontade e não a minha. E, meu irmão, Deus faz. Infelizmente, são poucos os que têm essa coragem de dar o primeiro passo. São poucos os que verdadeiramente confiam e dizem para si mesmo, Eu vou dar o primeiro passo e eu vou conseguir. A palavra para você hoje é esta. Não tenhais medo. Jesus nos diz assim, eu estou contigo até o fim. Sabe o que acontece com quem é corajoso? Faz multiplicar. Faz dobrar o que recebe. É isso que Jesus nos quer dizer nessa história dos talentos. Aquele que é corajoso vai sempre mais e mais e mais e mais. Na nossa vida, meus irmãos, é preciso viver isso para valer. Na nossa vida de cristãos, de católicos, de evangélicos, é preciso ter esperança. É preciso acreditar neste Deus e colocar a sua confiança nele sem medo e com muita coragem. Por que medo? Por que medo? Só tem medo quem não tem fé. Só tem medo quem não tem Deus. É preciso coragem. É preciso fé. É preciso esperança. Eu fico pensando na minha própria vida. Se eu tivesse me preocupado com os medos, com toda certeza eu não estaria aqui. Eu não tenho medo. Não tenho medo de ameaça. Não tenho medo de coação. E olha, já recebi vários, viu? Cada dia uma novidade. Não tenho medo. Sempre quando alguém quer fazer alguma coisa para me atacar, manda sempre alguém me dizer, ó, logo, logo vai estar lá na Record. Vai estourar uma bomba do Padre Jesus. Deixa estourar. E cadê essa bomba que não estoura até agora? Não tenho medo. Porque quem não deve? Não tem. Não tem. Estou quase cinco anos na televisão. Estou vendo a bomba estourar e ela estoura. Não pode ter medo. Por que? Porque tem Deus. Quem tem Deus não tem medo. Nem dos inimigos, nem da perseguição, nem da inveja, que são muitas. Dentro de casa, dentro de todos os lugares da igreja. Infelizmente, porque somos seres humanos, ninguém é anjo. Aonde tem ser humano, tem pecado, tem problema, tem discussão, tem inveja, tem raiva. Não podemos nos deixar se abater por isso. Tem sempre que ter coragem. O que eu já disse para vocês? São para as pessoas mais fortes que Deus concede mais desafios. Deus não dá desafio para você que é fraco. Só porque ele é forte. Por isso que eu estou aqui. Estar com vocês é um desafio. Sempre é um desafio. Vocês pensam que é fácil aguentar esses bantos de velhas em cima da gente? Não é fácil não. É um desafio terrível. É. É velha demais. É muita velha. Mas o que eu sou sem vocês? O que é que eu sou sem Jesus? O que? Sem Jesus o que é que eu sou? Segura-se comigo. Muito bem.